Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamerlyw Games. Uma boa tarde para vocês. Hoje, dia 19 de julho de 2022, nós voltamos com os itens da semana. Já fazem algum tempo que a gente não traz e tal. E hoje eu resolvi estar trazendo para vocês, vamos dar uma olhada, perdão, vamos dar uma olhada nos itens que a Ubisoft colocou na loja. Peço para vocês, por gentileza, que já deixem aquele like trucidador que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o conteúdo com quem você acha que vai gostar do tema. E caso você não esteja recebendo notificações do canal, dá uma olhada na descrição, que nós temos link para o nosso Discord e também Telegram, onde eu aviso pessoalmente cada conteúdo que nós soltamos aqui, beleza? Então vamos lá, chegamos no Reda, vamos dar uma olhada. Sempre bom ver um rosto amigo. Então, se ver algum por aí, peça pra vir me ver. O que você tem para hoje? Pô, hoje tá legal, olha só, vamos lá. A começar a seleção diária, nós temos a tatuagem do Corvo Preto em troca por 35 opalas, a parte da cabeça. Se você curte, essa tatuagem está aí, você tem 24 horas para poder resgatar. Agora, começando nos itens semanais, nós temos aqui inicialmente a garra de urso, que é um machado bárbaro, né? Ele faz parte daquele conjunto do Berserker, que veio lá no início do game e tal. Se você não tem, eu particularmente acho muito bonito, tá? Se você curte dois machados pequenininhos e tal, vale a pena você pegar. Depois, nós temos pela primeira vez na loja do Reda, a lança Raio Fumegante. Se eu não estiver enganado, ela é daquele pacote da loja das armas, não de água, velho, as armas... É, arma de relâmpago, tá ligado? Depois a gente vai dar uma detalhada nela para que vocês possam ver. Então, o atributo dela é aumentar a chance de crítico em combate. Quanto mais tempo você permanecer em combate, mais chance de acertar o inimigo, né? Com acerto crítico, é válido. Depois, nós temos aqui o casco místico. É um item que, tipo, eu não ligo muito, né? Para esses lances de barco e tal, eu não curto. Tampouco também assentamento. Mas aqui nós temos outra tatuagem. Essa daqui é a tatuagem das costas, do lobisomem. E para finalizar, nós temos o filhote de Draco. Não sei se é a primeira vez que ele aparece aqui, mas é muito bacana. E eu já tenho. Eu vou estar mostrando para vocês. Esse pá... Esse pá é a que eu estou usando, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Esse pá é a que eu tenho. Não, não é a que eu estou usando, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o machado... Legal. Deixa eu mostrar para vocês o machado do conjunto Berserker. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu acho ele muito bonito, cara. E eu uso bastante. Aqui, ó. Garra de urso. Esse cara aqui. É ele que está disponível para você pegar na loja hoje. Caramba, cara. Hoje eu não estou legal. Olha, está vendo aí? Eu não uso ele em si, mas eu gosto muito de usar a skin dele, que é bonita para caramba. Eu acho muito bonito. Deixa eu ver aqui. Tá, é só ele mesmo. Beleza. Aqui na loja... Deixa eu mostrar para vocês aqui o companheiro. Cara, está dando erro. Mano, quando que não dá erro? Nossa, velho. Está tudo com erro, mano. Olha isso. Nossa, cara. Desanima. Na moral, mano. Esse jogo aqui, ó. Para mim, já deu o que tinha que dar, viu, galera? Puta merda. Dois anos de jogo e vive com problema, cara. Vive com problema. Puta merda. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, porque como mostrou ali que eu tinha... Ela deve estar aqui, ó. Eu queria mostrar até a lança e tal. Pelo jeito, eu não vou conseguir. Eu gostaria de ver o seu estoque. Olha, esse cara aqui, ó. Filhote de Draco. Olha que bonitão. Deixa eu colocar ele para fora. Soltar ele aqui. Olha aí. Se você curte skin para Suning, cara. Essa daqui é muito legal. Na moral, é muito legal. E se você curte também, né? Skins viajadas, né? Olha aí. Olha aí. Bem bonita. Deixa eu voltar para a tela principal. Deixa eu ver se já entra por aqui mesmo. Olha aí. Ah, agora entrou. Beleza. Deixa eu mostrar a arma. O pacote da qual aquela arma faz parte, né? É esse aqui, ó. Pacote de armas Tempestade Avassaladora. Já veio a espada. Esses dias atrás veio a espada. E agora veio a lança, mano. Na moral, essa lança é muito bonita. Olha aí. O martelo eu acho o mais bonito. De todos. Tem arco também. Mas dessa vez, o que está disponível é de fato a lança, galera. Olha aí. Nós temos vídeos, tá? Mostrando essas armas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não é descrição não. Vou passar o link aqui em cima. Você já está vendo ele dropar, hein? Só clicar nele para você ver os efeitos que essas armas causam, tá? Olha aí. Bom, de tudo que foi mostrado, na minha opinião, tá? O que vale são essas duas armas. Essas duas armas, para mim, são as únicas coisas assim que está valendo, está da hora. Agora, se você já tem, né? Ou não se interessa, aí tudo bem. Você pega aí o... Eu ia falar o papagaio. Você pega aí o dragãozinho, tá ligado? Olha ele aí. Mas, na minha opinião, seria a última coisa que eu iria pegar. Mas existe gosto para tudo. Se você curte, manda bala. Comenta aí qual dos itens você vai pegar. Se você vai deixar passar, vai guardar as opalas aí para a próxima semana. E a gente vai conversando, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.